Tô dando like, meu querido Marcelo Auler. Salve, Ivone. Tudo bem? Tudo bom? Que bom que você veio aqui hoje. Estamos aguardando a Elenira Villela, que vai chegar pra conversar também sobre isso conosco. Você falou com ela? Você tá bem, Marcelo? Oi? Você mandou o link pra ela? Você falou com ela? Com a Elenira? Mandei? Será que eu não mandei? Não sei, não sei. Eu acho que eu mandei. Eu não mandei, eu não mandei. Eu mandei, eu mandei. Elas já devem estar chegando aqui. Marcelo tá aí mais uma vez, né? Semana que vem nós vamos falar muito. Eu vou pra Brasília novamente. Você vai querer que eu fique entrando de lá pra te dizer o que rola lá. Você vai pra Brasília quando? Eu acho que eu tô esperando a passagem. Eu acho que eu vou dia 3, à tarde, pra cobrir o final da CPMI. Com a ajuda da comunidade, né? A comunidade tá pingando lá no meu pixi pra eu poder comer meu pão com mortadela e não ficar dormindo debaixo da marquise. Já mandou lavar o terno? Não, o terno tá sempre lavado. Desde a última viagem eu já trago, lavo, fica pronto pra próxima. Você vai pegar uma semana em Brasília? Você vai pegar, aliás, acho que mais de uma semana, duas, né? Vou ficar 3 semanas. Vou ficar até o dia 20. Porque o dia 17 é a previsão de encerrar a CPMI. Perfeito. Com o relatório da... Elisiane. Elisiane. Nós conversamos hoje longamente, era pra ser meia hora, falamos por uma hora com a Soraya Tronique, no Bom Dia. E ela, por exemplo, acha que a Elisiane, e ela acredita que isso vai acontecer, vai ter que indiciar os militares. Não há como, dessa vez, passar pano do que os militares fizeram. Agora, o indiciamento que a CPI apontar vai ser seguido ou não, né? A PGR tem que entrar aí, né? Pois é, tem que passar pra PGR, e a PGR vai ter que se manifestar. A CPI apura e não tem o poder de denunciar. Mas ela manda pra PGR. Lembrando que a PGR já está acompanhando isso através dos inquéritos que estão em tramitação lá com o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, o Aras nunca gostou muito desses inquéritos. Um ou outro ele acompanhou. Mas, felizmente, acabou hoje o mandato Aras. Aquele que eu considero que foi tão ou pior que o engavetador maior, que era o brindeiro da época do Fernando Henrique Cardoso. Há quem alangie ele porque ele acabou com a Lava Jato, que freou a Lava Jato. Eu acho que ele não cumpriu o papel dele. Então, a PGR também já está acompanhando isso lá pelos inquéritos. Mas a CPMI traz a público o relatório e encaminha. acho que vai iniciar os militares. Ela acredita que o Augusto Heleno ontem deu as digitais já para ser iniciado. O cara mentiu descaradamente. Tentou esvaziar o poder do Mauricílio para fazer desacreditar na denúncia que o Mauricílio fez. Então, o Augusto Heleno... Você também achou que a situação do Heleno ficou impossível ontem? É, insustentável. Não consegue sustentar. Ele não consegue sustentar. Sustentar como? Porque ele fez um monte de mentira. pregou muita mentira lá. Então, não tem muito como... A Elenira está chegando aqui. Deixa eu colocar a Elenira na tela. É, porque é muito mais agradável vê-la... Agora a nossa tela vai ficar bonita. Vai ficar agradável, claro. Isso é fundamental. Tudo bom, Elenira? Como diria Vinícius de Moraes, né? Isso é fundamental. Esses dois barbados aqui assustando todo mundo. Não, também não é assim. Bom dia, senhores. Tudo bom? Bom dia, Odin. Está tudo bem. Tudo bem? Bom, a gente vai falar dos conselhos. Mas antes de entrar... Eu só queria terminar uma questão aqui. O Marcelo Aula está indo para Brasília, Elenira. Está falando aqui para a gente. Vai cobrir ali o final da CPMI. Mas você vai pegar um momento de alta turbulência em Brasília, né, Aula? Você vai pegar a recuperação do Lula, a nomeação para a PGR, para o STF. Está preparado. Isso que é bom. Isso que é bom. É? Vai pegar tudo. Turbulência que é bom. A Elenira vai para Brasília te ajudar? Né, Elenira? Eu adoraria ela estar lá. Encontrei com ela lá só na posse. Na posse. É, eu normalmente, quando eu vou, eu vou para Brasília, em geral, é para ajudar a fazer turbulência. Elenira está sempre em Brasília, né, Elenira? Toda vez eu falo, ah, estou em Brasília e tal. Agora você não está em Brasília. Não, agora estou em casa. E agora vai demorar um pouquinho, porque o meu próximo plantão seria na semana do feriado do dia 12. Eu acho que eu vou fazer esse plantão remoto, então eu só devo ir em Brasília de novo em novembro agora. Vamos falar dos conselhos, então? Eu queria até pedir vocês, que estão com essa pauta aí fervendo nas mãos. Elenira, quer fazer um pequeno preâmbulo antes da gente passar para o... Por favor, fala para a gente da importância dos conselhos. Eu estou rodando aqui, na legenda, informações para as pessoas se informarem, evidentemente, para saberem quais são os locais de votação. Você tem tudo na internet, você tem essas informações. E agora, tem muitas outras questões importantes para a gente comentar sobre os conselhos tutelares sobre a eleição de 1º de outubro. Elenira Villela, começando aqui conosco. Então, eu vi que a Denise também estava falando sobre isso. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem é que o Estatuto da Criança e do Adolescente inclui a ideia de que a criança é um sujeito de direitos. E aí, quando a gente está nesse mundo atual em que a coisa da família e de a família ser a única responsável por decidir sobre o que a criança tem acesso, que amizades ela pode ter, que conhecimentos ela pode acessar, na verdade, é uma visão de criança como objeto. É uma criança que é uma propriedade da família. E essa visão é ilegal no Brasil. Há bastante tempo. Eu trabalhei um tempo quando a gente discutia a questão da educação infantil, por exemplo. Mesmo no movimento de esquerda, a gente tem uma visão sobre criança de criança, que a educação infantil seria um serviço aos pais. É uma coisa assim, assistência social. O pai e a mãe precisam trabalhar, a família precisa trabalhar, então tem que ter onde deixar a criança e a obrigação da educação infantil fosse promover o cuidado, ou seja, manter a criança viva e feliz para devolver para os pais ao final. Mas essa é uma visão muito atrasada de educação infantil. Só abrir um parênteses, é que quase todo mundo, a maior parte das pessoas não deve saber. Eu fiz mestrado em educação e infância, porque eu sou essa pessoa meio doida que faz graduação em matemática, mestrado em educação e infância, começa um doutorado em engenharia mecânica, eu não bato muito bem. Então, mas... Essa vida da Elenira precisa ser contada. Não é à toa que o sobrenome da Elenira é na luta. Não é... Eu já falei para ela que essa vida dela precisa ser contada. Mas depois vamos continuar. A gente chega lá, a gente chega lá, Marcelo. Mas aí, então assim, então essa visão de criança como objeto e também como uma criança que só vai ser sujeito quando deixar de ser criança, ou seja, só vai ser sujeito quando virar adulto, essa é uma visão ultrapassada, é uma visão ilegal, ela é uma visão... É uma visão criminosa. Criminosa. Nesse momento, criminosa. Então, a gente, na educação infantil, por exemplo, hoje a gente entende que a educação infantil é o direito da criança. Exatamente para ela não ser propriedade da família, ou seja, para ela ter as suas capacidades, inclusive de proteção, e muita gente acha estranho, mas desde a mais tenridade as crianças têm que ter direito à participação. E olha que eu sou uma das mães que mais entende que adulto tem que coordenar a vida da criança. Agora, coordenar não significa tornar ela um objeto que você trata do jeito que você quiser. Não pode ser proprietário. Exatamente. Não é. Na maioria, não sei, essa estatística talvez precisa ser mais bem elaborada, não sei se ele teria esse acesso, mas pai e mãe entendem que são donos da criança, né? Dá muito problema nas escolas. Ah, o que esse professor está ensinando para o meu filho? É como se o filho fosse propriedade deles. Exatamente. Desculpa me manifestar, vou pedir para ele evoluir e depois passar para o Aldo. Vai lá. E aí, então, qual é a importância do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão de proteção popular dos direitos da criança e do exercício desses direitos, exatamente porque a família não é suficiente para garantir esses direitos e o judiciário, as estruturas de assistência, elas tinham um certo nível de engessamento para poder garantir esse direito às crianças. E aí, o Conselho Tutelar... Só que o que acontece? Como tudo que é eleito numa democracia burguesa pode sofrer pressão dos poderes instituídos. E os poderes instituídos socialmente, infelizmente, não são só o poder do povo. A gente tem poder econômico, poder midiático, poder religioso. E o que está acontecendo? Já faz mais de uma década que as igrejas evangélicas, que têm uma visão propagada em sua maioria, de que as famílias podem tratar as crianças como suas propriedades e interferem nos direitos das crianças de várias formas, por exemplo, direito à educação sexual, direito ao conhecimento em geral, porque tem algumas igrejas evangélicas, por exemplo, que querem vetar o direito ao conhecimento sobre a teoria da evolução e coisas desse tipo, elas estão usando os mecanismos de burlar o processo democrático ou de se apropriar, vamos dizer assim, das fragilidades que essa lei tinha na sua boa intenção e estão usando o poder político da igreja para eleger representantes que vão acabar tirando os direitos das crianças ao invés de defendê-los, tirando a voz das crianças ao invés de ouvi-las. Então, isso é muito grave e aí, por isso, a gente está num movimento que se amplificou bastante de todo o conhecimento da esquerda, de todo o campo de esquerda, de se organizar para atuar e votar em pessoas e aí, assim, não é que eu estou dizendo que você só pode votar uma pessoa que não seja evangélica, o que eu estou dizendo é que você precisa votar em uma pessoa cujo primeiro compromisso seja com o Estatuto da Criança e do Adolescente e, principalmente, com o direito da criança e do adolescente. E aí, eu vou terminar fazendo uma fala que eu acho que é muito sensível para entender. O Flávio Miliatio, quando ele se suicidou, ele fez uma carta e, nessa carta, ele termina a carta dizendo isso, vamos cuidar das nossas crianças hoje. E eu acho que esse é o lema da nossa intervenção nessa questão do Conselho Tutelar. Aliás, a carta do Miliatio é emocionante, né? Aquilo ali foi uma coisa muito realmente chocante. Marcelo Auler, diga tudo o que você sempre quis dizer sobre Conselhos Tutelares e nunca teve a oportunidade de falar. Depois da elegrina sobra pouca coisa a fazer. Sobra pouca coisa. Na verdade, a gente tem que puxar a orelha de todos os telenautas e cidadãos. Porque se as igrejas evangélicas, e a Elenira usou uma palavra que eu não gostei muito, não é que elas burlem, elas ocupam o espaço que está deixado vazio. Elas não estão criando nenhuma, não estão fazendo nenhuma ilegalidade. Elas estão só se organizando, escolhendo representantes em cada paróquia, em cada igreja, em cada bairro. E algumas católicas fazem isso também, viu, Elenira? Não é só evangélica, não. Algumas católicas carolas, retrógradas. Pena que não são aquelas católicas que abraçam a teologia da libertação. Podiam ser essas. Então, na verdade, as igrejas ocupam um espaço que está aberto e colocam ali seus representantes. Porque, o Conde, se eu não estou enganado, em alguns municípios o salário de um conselheiro é de quatro mil reais. são quatro anos de mandato, quatro anos, empregado com quatro mil reais. São jovens que estão aí disponíveis no mercado, que nem sempre têm emprego. E aí você... Aqui no Rio são 18, se eu não me engano, conselhos. Se eu não estou enganado. Faz as contas de 18, 5,6,8, 40, 90 pessoas. 90 pessoas vão ser empregadas a partir de domingo com o voto dos cidadãos. E nós temos que exercer a nossa cidadania, que nós nem sempre exercemos, que a gente acha que só se exerce indo votar para deputado, para prefeito, para governador. Às vezes nem isso, não é? Às vezes nem isso. Então, eu acho que nós temos que cair na real. E aí, cada um no seu bairro, na sua região, existe aqui no Rio um site que aponta aqueles candidatos que estão mais comprometidos com o Estatuto da Criança, dos Adolescentes e com os Direitos Humanos. Faça presente o site depois. Eu vou achar aqui. Porque isso que você estava falando antes com a Denise é verdade. Teve um candidato que na última eleição ganhou, mas acabou sendo cassado que apresentaram que ele apareceu numa propaganda com um deputado do PT ou sendo apareceu algo dizendo que o PT indicou ele. Aí, imediatamente cassaram. Não pode ter vínculo com nenhum partido político. Não pode pegar o microfone e falar numa praça pública. Eu fui agora, no domingo, com um grupo que existe aqui no meu bairro, que chama-se Ocupa Tijuca, que ocupa as ruas, como mobilizar o pessoal de uma praça que estava lá e aí, Greco, tinha um grupo de militantes que fomos distribuir panfletos e estávamos falando, tinha um microfone, tinha uma candidata, ela disse não, não posso se eu falar. Não pode falar. Aliás, eu acho que tem muitas, eu estou cheio de dúvidas com relação à campanha que um candidato ao Conselho Tutelar, um candidato, uma candidata ao Conselho Tutelar, pode fazer. E antes de, vou perguntar isso para vocês, o Auler, pega esse endereço. Talvez a Elenira, talvez a Elenira saiba dizer mais, eu não tenho muito detalhe do que pode e do que não pode. Já vou passar para a Elenira, só vou pedir para o Auler me mandar esse endereço. Eu estou mandado, estou mandado. E tem aí. Olha, deixa eu agradecer aqui, Nilza Souza, Conde, você é o cara, vida longa ao ECA, gratidão, obrigado, querida. Manuel Carneiro, muitos membros das igrejas evangélicas são candidatos aos Conselhos Tutelares, aliás, muitos já ocupam cargos distorcendo o ECA via Bíblia. Quer dizer, é aquela coisa que o Auler falou, como os setores, digamos, responsáveis que respeitam o ECA acabam não se candidatando ou não se apresentando, ele é ocupado por esses outros setores aí. Elenira, explica um pouco para a gente, quer dizer, como é que se dá uma campanha para o Conselho Tutelar? Como é que as pessoas sabem das propostas? Como é que funciona isso? Então, isso está bem confuso, na verdade. Tem uma legislação a respeito que tem, por exemplo, isso, e aí tem uma coisa que eles burlam sim, Marcelo, que é exatamente usar a religião, o espaço religioso como local de campanha. Que é isso, você não pode ter vinculação com o partido, você não pode ter vinculação com pessoas que têm, a pessoa pode ser filiada a um partido, não é essa a questão, mas ela não pode fazer a campanha via o partido, nem via figuras públicas eleitas, como deputados, senadores, mas também não pode como pastores. Tem até um projeto de lei tramitando para limitar o tempo, porque, o que que acontece? essa era uma eleição que acontecia muito entre as organizações não governamentais, escolas, as pessoas que tinham mais relação com aquilo, e no fim, pouca gente votava, né, só que aí, nessa parte que eu concordo com o Auler, há muita, há muita, quando alguém se percebeu, né, de que isso era um poder, uma oportunidade, e aí começou a ter uma atuação mais organizada, e agora você tem, por exemplo, um projeto de lei tramitando no Congresso para que a campanha seja limitada a um ano, a um mês, desculpa, a 30 dias, porque senão fica uma coisa de que você pode ficar, né, não tem uma limitação, então ela não é pouco limitada, eu não conheço todos os detalhes, mas eu sei que você tem várias, várias travas para que a pessoa se manifeste, a ideia é que a candidatura seja uma coisa individual, então que a pessoa esteja se propondo, por isso ela não é organizada via partidos, e aí por isso também não pode ser organizada via igrejas, ou via, né, é o nome da pessoa se propondo atuar. Desculpa, eu só te interromper, fazer uma pergunta importante, e até dar um toque aqui, que o site que o Auler falou, está aqui na tela para vocês, também coloquei no bate-papo, é a eleição do ano, tudo junto, a Eleicão, né, Eleicão, não tem seguida, a eleicaldoano.org. Nossa, até esqueci o que eu te perguntar, mas por exemplo, ligação, não pode ter ligação com o partido, com a igreja pode? É, então, não, na verdade você não pode ter poder econômico, você não pode ter uma empresa financiando, tem que ser uma coisa quase franciscana, assim, né, só que, como isso não está exatamente regulamentado, né, as pessoas vão se aproveitando, é, dessa, dessa falta de regulamentação, porque é como eu disse, antes isso não era visto como um poder, era visto como um trabalho, e um trabalho que é muito difícil, né, o Brasil é um dos lugares onde as crianças sofrem um nível muito alto de violência das mais variadas, a gente está falando de criança, trabalho infantil, a gente está falando de exploração sexual, a gente está falando de violência sexual, de violência psicológica, de abandono intelectual, tudo isso é fiscalizado pelas pessoas do ECA, então, é um trabalho muito penoso, tem inclusive um seriado, que se eu não me engano chama Conselho Tutelar, que é um seriado que passava na Netflix, que é muito bom e muito triste, porque aí você percebe, é, porque essas pessoas também não têm as melhores condições de trabalho, né, falta muita estrutura para os conselhos tutelares, então, isso era visto mais como quase uma abnegação, até que as igrejas começaram a ver isso como uma forma de poder, e isso é uma coisa que está associada à campanha de perseguição às escolas, por quê? Porque a escola costumava ser o lugar onde as, aliás, costumava, não costuma, continua sendo, o lugar onde a maior parte das violências que as crianças sofrem são detectadas, né, e a escola é um dos entros que mais africana. continua sendo continua sendo a casa da criança, né, onde ela mora. exatamente, o lugar da violência, infelizmente, na maior parte das vezes é a casa, então, a gente tem um processo em que, quando você começa essa campanha que é a defesa da tradição, da família, o ataque, a ideologia de gênero e todas essas coisas que são, são ideologias mesmo, né, são falseamentos da realidade, eles começaram a perceber que o Conselho Tutelar tinha um poder, e aí tem um outro elemento que eu acho que é importante que é o elemento do racismo e da aporofobia. Infelizmente, muito tem se feito em que você usa o Conselho Tutelar como uma forma de racismo e de aporofobia, porque você pune as mães negras, a maioria solo, com a retirada das crianças, porque às vezes ela é simplesmente uma mãe pobre que não tem opções, por mais que lute, para ter. Então, isso é também uma questão de enfrentar o racismo estrutural, de enfrentar a misoginia, de enfrentar a aporofobia, não diretamente, mas é quando você defende o direito das crianças, você, um dos principais direitos das crianças é a convivência familiar, a prioridade para a convivência familiar, que só pode ser rompida em casos muito graves. Você não pode tirar o vínculo de uma mãe com uma criança pela lei porque ela é pobre e não está oferecendo as condições porque não consegue. Você pode, se ela tem condições e não usa, mas se ela não tem condições, o que tinha que ser feito era o Estado oferecer essas condições. E aí, isso é muito sério. Muito importante aqui todos esses esclarecimentos, a Elenira Villela, como sempre, domina o tema, todos os temas nos quais ela se debruça, ela domina e traz aqui, traduz muito bem para a gente. Olha, o site A Eleição do Ano, esse link aqui que o Marcelo passou por, olha que lindo o site, adorei, aqui a cor, tudo bonitinho. Aí você vai lá e pode, deixa eu só ver aqui, sou candidato, sou eleitor. Entra como eleitor, entra como eleitor, entra como eleitor, bota seus dados, porque aí vai ter o bairro que você mora, a cidade que você mora, e aí vão aparecer as possibilidades. Por exemplo, no Rio, você tem 18 conselhos, são 18 regiões. Aí, quando você entra lá, aparece, a minha região é Vila Isabel, que engloba Vila Isabel, Tijuca, Rio Comprido, Grajaú, Andaraí. Aliás, é uma região muito grande. Eu acho até que deveriam ter mais conselhos aqui, porque é muita coisa para cinco pessoas acompanharem. Você levar em conta que é essa região da Tijuca. Você tem a comunidade do Salgueiro, a comunidade da Formiga, a comunidade do Borel, a comunidade do Turano, a comunidade Casa Branca, várias comunidades. Só Tijuca. Muito incrível. Só aí já são centenas de pessoas. Fora o asfalto. Mas aí você entra, dá seus dados, e aí, quando chega no conselho da sua região, esse site vai indicar conselheiros que são comprometidos com o ECA e com os direitos humanos. Porque todo mundo reclama disso. Em quem eu vou votar para conselheiro? Eu não sei, eu não conheço. Entende? Ninguém sabe quando você vai falando. Por isso que esse site foi criado, para ajudar a escolher. Eu não sei se vai abranger de toda a região. aqui mesmo, aqui mesmo, no outro dia, alguém me pediu uma informação e não tinha. Era um lugar que tinha duas regiões, dois conselhos, e só tinha indicação para um. Pode não ter para todos os conselhos. É porque depende das pessoas se cadastrarem. As candidatas e os candidatos precisam entrar como candidatos e se cadastrarem e aí responder algumas perguntas que demonstrem que elas têm compromisso, como você disse, com o ECA, com os direitos humanos. E aí é que, por exemplo, em Florianópolis não tinha nenhum candidato de Florianópolis cadastrado. Eu procurei também. Importante isso. Quer dizer, o próprio candidato também tem que se cadastrar para compor esse processo todo. Vou para o bate-papo aqui. A Nilza Souza, Educação Infantil e Ensino Fundamental é um momento de exercício de direitos da cidadania plena da população infantil. Precisamos manter vivo o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Nilza Souza, Conde, divulga aqui o link do site que o Auler falou, está aqui na tela já para vocês e também no bate-papo. Junelagem para eleição do Conselho Tutelar em Belo Horizonte, região Centro-Sul da Lila, 211, região Oeste Fausto, 702. Eu não sei se isso pode, isso pode. Também não entendi muito bem, está se manifestando aqui, enfim, eu li porque foi um superchat, se não, poderia não ter lixo. Gina Soares, Conde, o Tardelli falou que a ideia do Conselho Tutelar é péssima, ele é contra a existência, a experiência dele de promotor mostrou problemas. Eu só trouxe essa mensagem, o Tardelli está aqui com a gente toda terça-feira e nem sei, nunca conversei com ele sobre o Conselho Tutelar, mas assim, existe pessoas que são contra o Conselho Tutelar? Pergunto para a Elenira e para o Auler. Eu não conheço. Rapidamente. A Elenira conhece, eu não conheço. Elenira? É que a questão é uma dúvida da história da profissionalização, se quem deveria atuar nessa área é somente pessoa profissionalizada ou se você teria direito a... Porque o Conselho, como eu disse, ele é popular. A pessoa, ela não precisa necessariamente ter uma formação específica em assistência social, em pedagogia, em alguma coisa. Ela recebe uma formação quando assume, mas ela não tem uma... necessariamente. Isso é sempre a dúvida da democracia. Tem gente que acha que só quem é profissionalizado que vai dar conta, mas se fosse assim, a gente não ia querer o Lula presidente, por exemplo. O que a gente tinha de experiência antes é que existe muita gente que é profissionalizada e que também distorce e também desrespeita os direitos e também usa o poder econômico, enfim. Agora, o que a gente tem certeza é que é preciso ter uma mobilização social, é importante eleger pessoas que além de... que elas realmente militem nesse lugar, no lugar de defesa dos direitos das crianças. e mais como tudo que é na democracia, corremos riscos, é claro, né? Que é o que está acontecendo. Mas eu, particularmente, acho que essa é uma... essa é uma... é uma estrutura bastante adequada. O que a gente tem que fazer é uma coisa que está prevista na Constituição. Na Constituição, diz que o cuidado e a proteção das crianças é uma obrigação do Estado, da família e de todos. você não pode ver uma criança pela Constituição brasileira em alguma situação de vulnerabilidade e não agir. Então, é importante que você tenha o Conselho Tutelar como sendo um espaço de atuação popular na defesa dos direitos das crianças. Mas talvez a gente possa pensar em formas de regulamentar algumas questões que eu não acho que é exigir, por exemplo, uma formação acadêmica. Eu acho que não seria essa solução. Isso não. Isso seria também contra Auler, para terminar. Não, para terminar, porque eu acho, eu estou me lembrando aqui, eu tenho um colega até de adolescência que virou pedagogo, professor da UERJ. Ele formou entre os universitários pessoas para participarem dos conselhos. O que você pode criar é talvez cursos para essas pessoas. Agora, quem vai dar esses cursos? Você tem que ter uma seleção, porque se for A impressão que eu tenho é que está meio solto essa coisa do Conselho Tutelar ainda no Brasil. Precisa ser aprimorado, precisa ser reforçado, consolidado, e por isso que eu vou, inclusive, passar aqui mais uma vez a mensagem do ministro de Direitos Humanos para a gente fazer a transição aqui. Queridos, quero agradecer demais. Elenira, uma última, não quer dar um último recado aqui para o nosso povo? Não, o principal é esse que a gente está reforçando tanto, né? Dia primeiro é dia de compromisso com as crianças do Brasil, então todo mundo tem que ir votar. É simples de votar, você tem que levar um documento com foto de preferência o seu título de eleitor. Lembre-se que você provavelmente não vai votar no mesmo local de votação que você votaria naturalmente nas eleições gerais, porque eles concentram a votação em determinados lugares, em geral, um local de votação por zona eleitoral. Então, no caso de Florianópolis, a gente tem quatro zonas eleitorais e vai ter quatro locais de votação. Aqui de Florianópolis, eu sei, é no Almirante Carvalhal para quem vota no continente, no Instituto Estadual de Educação para quem vota no centro da cidade, no Oscar Conceição para quem vota no sul, e o do norte eu vou esquecer, mas é a Escola Jovem do Norte. Ah, imperdoável que você esqueça. Aí, você, então todo mundo, por exemplo, que vota no norte da Ilha, vai votar na Escola Jovem, não vai votar nas suas escolas, é a Escola Jovem da Vargem Grande. Então, é concentrado, então você não precisa muito procurar, você tem que ver onde que ficaram, qual é o centro polo para você ir votar, e aparecer com um, saiba em quem, e aparecer com um documento com foto. Aqui no Rio, na Tijuca, houve uma situação que estão reclamando, que trocaram postos de locais de votação, principalmente para o pessoal da comunidade de Salgueiro, colocando-os para votar numa escola seis quilômetros de distância. Era próximo e agora faz seis quilômetros, parece que para evitar que o representante daquela comunidade ganhe. Meu querido Marcelo Auler, sempre um prazer, muito grande obrigado, super dupla.